Olha, todo dia é um bom dia para se procurar emprego, mas inclusive pesquisas mostram, e a gente já mostrou isso aqui para você aqui na telinha do SBT, que terça-feira é o dia ideal. E eu vou te dizer por quê. Quem está procurando realmente uma oportunidade, quer ser recolocado no mercado de trabalho, olha só, o Balcão em Rio Preto está com mais de mil vagas em aberto. Joyce Cremonese é oportunidade de sobra, o pessoal só tem que correr, né? É isso mesmo, viu, Jéssica? E olha só, com a tecnologia está muito fácil, viu? Não precisa nem sair de casa. No caso do Balcão de Empregos aqui de São José do Rio Preto, é só acessar o site riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. Você faz o seu cadastro com as suas informações no site, e aí lá mesmo você tem acesso a todas as vagas que estão disponíveis. E a pessoa, então, se inscreve, né, na vaga que mais interessar, e aí a empresa que está oferecendo esta vaga entra em contato com o candidato, e aí sim, agenda uma entrevista, um bate-papo. Então, assim, não tem desculpa se você realmente, né, está em busca de um trabalho. Essa é a oportunidade, né? São mais de mil vagas, e entre as vagas, Jéssica, tem para vendedor mais de cem vagas. Na área da construção civil, mais de cem vagas, várias vagas de estágio. Tem também para quem é cuidador de idosos, cozinheiro, enfim, são em diversas áreas, né? Então, é uma grande oportunidade, sim, porque a gente sabe que hoje em dia não está fácil, né? As coisas estão muito caras e ficar desempregado não é uma boa ideia, né? Então, já pega aí o seu celular, né, está com internet, entra lá no site da Prefeitura, riopreto.usp.gov.br barra balcão empregos, faz o seu cadastro e já se candidate aí a uma dessas mil vagas. E quem sabe, né, dá aí tempo de até o fim de semana já começar a próxima segunda-feira, quem sabe, trabalhando, né, Jéssica?